Eu não sei onde estou, a música, a música é confusa Confusa, confusa Eu não sei onde estou, a música, a música é confusa E vai a lube dentro da lila No tja tja tja, no 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 tja tja No tja tja tja, no 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 tja Confusa, confusa Sou nocedor de sonho Na música, na música é as confusas Confusa, confusa Confusa, confusa No pari, muchachos No pari, DJ No pari, DJ No pari, DJ Eu quero ver a mão lá em cima Energia, energia Primeiro preto Cadê o preto, não tá ouvindo? Energia, energia Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Brasil Quero ouvir, Ribeirão preto, energia São Paulo Quero ouvir, quero ouvir Rio de Janeiro E o Salvador Eu tô até sempre Sempre vai E vai lá do grupo E vai lá Brasil, Brasil, Brasil Brasil, São Paulo E o Rio de Janeiro E o Salvador Eu tô até sempre E vai lá do grupo Brasil, Brasil, Brasil Comparar, Comparar Comparar E eu sinto a música E eu sinto a música Brasil, Brasil, Brasil Brasil Espere, família E o Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro Rir, São Paulo E o Rio de Janeiro Com a mão lá em cima Com a mão lá em cima Tota suja E o Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro Brasil, Brasil, Brasil Não para, não para Não exige a vibração A música não para A música não para A música não para A música não para É muito pareja Que beleza Eu quero escutar o grito da galera Tô animado, grita